Frequentemente as pessoas frisam refresco de fruta é frisco. Frederico, franjinha e dona Francine frisam a frase. Refresco de fruta é frisco! Freiras, frades, franciscanos, não se frustram. Refresco de fruta é frisco! Franceses, fofru, frescoboristas, frentistas, todos frisam que Refresco de fruta é frisco! Em Franca, em Friburgo, em Freixeirinha, refresco de fruta é frisco! Frente a frase, sejamos francos, refresco de fruta é frisco! Refresco de fruta é frisco! O que é isso?